Olá, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê aqui. Então, meus amigos, continuando aqui os nossos vídeos sobre a cosmologia bíblica, trazendo versículos bíblicos e provando com esses versículos bíblicos que a Terra é plana. A Terra nunca foi um lobo. Então, esses vídeos servem também para os nossos irmãos, que, assim como nós, também são cristãos, mas que, infelizmente, ainda estão vivendo na mentira. Estão achando ainda que a Terra é uma bola, um globo, e não é. A Terra nunca foi um globo. A Terra é plana. Então, meus amigos, vamos mostrar aqui alguns versículos bíblicos. Por exemplo, este aqui, Salmos 18, versículo 15. O fundo do mar apareceu, e os alicerces da Terra foram expostos por causa da Tua severa repreensão. Ó Senhor, com o sopro forte das Suas narinas. Então, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da Terra foram expostos. Então, guarde essa informação. Os alicerces da Terra. Vamos ver outro aqui. Jó 38, versículo 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os alicerces da Terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Caramba, hein? Olha aí. Onde estava tu? É o Criador falando aqui. É o Criador. Ele repreendendo Jó, porque Jó acreditou nos amigos mentirosos dele. Que falaram para ele, que a Terra estava flutuando em meio ao nada. E o Criador, logo em seguida, repreende Jó. Falando, onde tu estavas, quando eu lançava os alicerces da Terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Então, sim, a Terra plana é firme. Ela é alicerçada. Ela é firmada. Vamos ver outro versículo aqui. Opa, aqui, ó. Esse aqui é Jó 9, daí. O que sacode a Terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Olha só, hein? Então, o Criador é o que sacode a Terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que seria esse sacudir a Terra do seu lugar? Aqui está falando dos grandes terremotos. Então, a gente pode notar duas coisas. Que a Terra tem colunas aqui. Isso aqui é literal. As colunas estremecem. As colunas da Terra. E outra coisa, aqui na parte A, ó. O que sacode a Terra do seu lugar. Então, a Terra, ela tem um lugar. Ela não está, assim, ó. Flutuando no meio do nada, né? Perambulando aí por um espaço ficcional, né? Isso aqui, isso aqui existe só no computador. Ou em imagens forjadas pela NASA, tá, pessoal? Vocês que acreditam no globo, não existe uma única imagem real da Terra, desse formato aí. Não existe, tá? Não existe, né? Então, podemos notar aqui que a Terra, ela tem um lugar, né? Nós sabemos onde que ela está. Ela está no leito do mar primordial, né? Você pode encontrar essas águas do mar primordial lá em Gênesis 1, tá bom? Então, é só ler Gênesis 1 que você vai encontrar elas. Então, só para fins de informação, isso aqui é um alicerce, ó. Isso aqui é um alicerce, tá? E isso aqui é uma fundação, tá? Então, abaixo dos alicerces, né? Abaixo dos alicerces, isso aqui é uma comparação do que segura todo o plano terrestre. Existe uma estrutura dessa segurando todo o plano terrestre acima. E abaixo disso, existe a fundação da Terra. E são colunas colossais, são colunas colossais, né? E entre as colunas, essas colunas colossais que existem abaixo do plano terrestre, né? Tem as águas também do mar primordial, porque elas fluem por baixo também, tá? Então, imagina, essa aqui deve ter uns 8 metros quadrados. Agora tu imagina, para construir um prédio, Agora tu imagina o tamanho das colunas para sustentar todo o plano terrestre, né? É de um tamanho inimaginável, né? Então, todo engenheiro, todo construtor sabe que, para uma obra ela não se mover, ela se manter no lugar dela, ela tem que ter uma boa fundação e um excelente alicerce, tá? Isso é fundamental de toda construção. Toda construção tem alicerces e fundação. E não seria diferente na construção do Criador, o lugar que a gente vive. Tá? O Criador, ele é um grande construtor. Ele construiu isso aqui. E isso aqui não é assim, ó. Tá? Nós não vivemos nisso aqui. Me explica, onde estão os alicerces e as fundações da Terra? Porque dentro da Terra, no modelo de vocês, vocês têm um lago de fogo, de magma derretido ali, tudo mole. Não tem fundamentos, tá? Alicerce nenhum consegue se manter no meio de um... Imagine um lodo. Você não consegue colocar um alicerce ali. Então, a Terra, biblicamente e fisicamente, ela é plana. Não adianta você continuar acreditando nisso aqui, porque você vai ter que tirar vários versículos da Bíblia. Então, meus amigos, né? Ou, das duas, uma. Ou você acredita na Bíblia. Ou você acredita na Bíblia, tá? Os alicerces da Terra. Tudo isso que eu mostrei aqui. Ou você continua acreditando nisso aqui, ó. Nisso aqui, ó. Nessa loucura aqui. Sem base bíblica. Quem é o Criador disso aqui? O que que falaram pra ti lá na quinta série? Que o Criador foi uma explosão, né? Complicado, hein? Complicado, né? Como eu sempre falei. Eu nunca vi explosão e cria nada. Só descrito tudo. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Se você é cristão, você, por obrigação, tem que acreditar na Bíblia. E não em pseudocientistas aí, ó. A Terra nunca foi isso aqui. Isso aqui não existe. Só existe dentro do computador aqui. Eu tô mostrando pra vocês, ó. Aqui existe. Agora, na vida real? Na vida real, é só você observar. A Terra tá parada embaixo dos teus pés. A gente vive num reino. E não numa bola giratória. Tá bom, meus amigos? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Se puder, deixar seu like pra fortalecer o canal. E compartilhar esse vídeo com quem ainda acredita no Globinho aí. Quem é cristão, né? E acredita no Globo. A gente agradece também, né? Pra levar e expandir essa verdade pra mais e mais pessoas. Todo um regular do nosso Criador. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.